Vocês vão ser sempre uma minoria, não é? E quando a minoria, quer dizer, a ditadura da maioria, vai vos ignorar. É preciso, quer dizer, umas outras formas de fazer sentir que... Eu não sei se realmente as eleições distritais têm viabilidade de funcionar. Eu não sei. Por isso a comissão está lá. Mas é preciso perguntar a maneira como esse assunto está sendo abordado. O modo como está sendo abordado é mais correto ou não. Estou-me a fazer entender. E é nisso que eu digo que é preciso que seja um movimento. Para todos nós temos o consenso. Se há viabilidade efetiva de implantação, quer dizer, das assembleias distritais agora, se não há, seja um consenso nacional. Mas não seja... Eu vou usar a minha linguagem, não é? Não seja visto como se fosse uma imposição. De um grupo sobre a sociedade. É preciso começar a criar espaços de consenso no nosso país. E esses espaços de consenso, acho que estão a ser... To shrink. Estão... Estão a diminuir. Estão... Os espaços de consenso estão a diminuir. E nós, como cidadãos, temos que reclamar o espaço, quer dizer, daquilo que se diz na nossa Constituição, A soberania vem do povo. Lembram-se? Lembram-se? A soberania vem do povo. E isso significa que temos que abrir muito mais os consensos em que não há cor política, não há religião, não há tribo, não há região, não há homens e mulheres, não há velhos e novos. São um consenso nacional sobre onde é que nós queremos ir como sociedade e quais são os passos que devemos dar para chegar lá. Obrigado. 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 Obrigado.